Olá galerinha do meu canal, estamos aqui hoje dia 23 de fevereiro e quarta-feira já viu, quarta-feira, semana correndo, está ali o nosso mestre, nosso professor Alexandre Asma, o alemão, o alemão do coração, está ali já dando aula para o nosso querido Mateus e nós vamos aqui, se o telefone fixar aqui direitinho, nós vamos gravar aqui um pouquinho da aula, tá bom? Para colocar aí o nosso canal no YouTube, adrenalina para não envelhecer, agora deixa eu pegar a quadra toda, senão é covardia, né? Deixa eu pegar a quadra toda, porque senão não dá certo, né? Senão o pessoal vai reclamar. Bora ver aí, se pega tudo. Bora ver se pega tudo aí, tá mais para frente aqui, tá difícil, aqui tá difícil, mas a gente consegue, é porque eu tenho que pegar meu tripé que está lá na Alice. Alice, quer ter meu tripé? Pai, vou precisar hoje, compra para ti mulher, na empresária da Tapaué. Olha, estão chamando o professor ali. Professor, estão chamando aqui. Professor, estou aqui. Ah, obrigado. Ah, obrigado. Valeu. Ah, bom dia, obrigado. O pessoal deve ver nas bolas aí. É, professor Alexandre, muito querido aqui no... No... Aqui nas quadras, muito querido. E ali nós vamos jogar com a máquina. Ali está uma máquina que vai lançando as bolas. E eu vou pegar minha raquete. Vou deixar gravando aí. Um pouquinho da série, jogando uma igual você está batendo. E eu botava na máquina e outra para jogar mais longa. Então quando sai mais longa, você já sabe que nesse voo, sai fora... Sai fora, para trás e para distância, para fora que está no seu volto. E eu entrando aqui na quadra, o Matheus ali já... Matheus... Matheus ali já dando um show. Eu estou com uma pequena lesão aqui na perna esquerda. Não sei se foi da queda que eu levei. Mas eu vou tentar. Vou tentar jogar. Vou gravar aqui pelo menos uns 15 minutos. Para colocar no nosso canal do YouTube. Adrenalina para não envelhecer. Porque hashtag... Agora é tênis. Amém. Quanto? Obrigado. 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 A máquina é atirador. Sling é berco. A máquina aí. Sling é berco. Sling é atirador. O engatilhado já está legal. O que é o melhor? Nesse engatilhado, eu já faço a perna pronta para ter pequenos ajustes. O que é o difícil hoje? O Alexandre aí, o alemão. O alemão é o de azul. E aqui é o de branco. É o Mateus. Ambos são paulistas. E o Alexandre tem raízes lá no Rio Grande do Sul. E o Alexandre também é o homem do beat tênis. E eu conversei com ele, o Fernando, meu amigo do kitesurf, que é professor de beat tênis, de frescobol. E nós vamos conversar aí sobre a criação de turmas para jogar beat tênis, frescobol aqui no Porto das Dunas. Então, se você tiver interesse, faça um contato conosco aí, pelas nossas redes sociais, porque hashtag agora é beat tênis. Hashtag agora é futebol. E vocês sabem, esporte é vida. Valeu, galerinha do meu canal. Beijos no coração. Saúde e paz para todos.